Fala galera, tamo de volta aqui pessoal com o cabeçote do focão sacado novamente Eu ia gravar essa parte pessoal só que na hora eu fiquei tão chateado que eu acabei não gravando Mas o que que aconteceu? O terceiro cilindro pessoal começou a fazer um barulho, na verdade fez um barulho no motor E eu descobri que era um terceiro cilindro, certo? E o que que eu descobri quando saquei novamente o cabeçote? Porque qual era a ideia? Eu achei que tinha estragado algo na parte de baixo Que ele começou a fazer um barulho de metal e tudo mais E isso depois de 30 segundos ele funcionando direitinho E aí eu falei, vou abrir o motor inteiro de novo, tirar o cabeçote Perdão E aí se for o caso, tiro o cárter, solto os eixos mancais lá embaixo E tiro o pistão por cima, certo? Pra poder de repente fazer as medidas, ver se tinha quebrado alguma coisa Se tivesse quebrado saia, alguma coisa Do tipo E o que que eu descobri aqui pessoal? Descobri esses pedaços de metal Em cima do cilindro galera Olha aqui Não sei da onde que veio isso galera Sinceramente Perdão aí de novo Mas Eu suspeito que deve ter entrado ou pela admissão Ou Pelas válvulas do cabeçote Às vezes algum pedaço de ferro Alguma coisa aqui dentro Pode ter vindo a retífica E na hora de abrir e fechar a válvula Passou pra dentro do cilindro E ficou batendo lá dentro lá Junto com a queima Vocês tem ideia pessoal? Vou mostrar pra vocês como é que a vela A vela ficou Na primeira partida Deixa eu ver se tá por aqui Tá, tá por aqui Isso aqui pessoal É como a vela ficou Quando deu a primeira partida Deixa eu ver aqui E O zoom da câmera Que tá meio zoado Galera Deixa eu ver aqui É, não tá querendo Vamos aí Vou tentar botar meu zoom manual aqui galera Só um minutinho Vou botar aqui no chão Certo Pra vocês poderem ver aqui Aí Olha como é que ficou galera Entortou o eletrodo Tá vendo? E aí eu pensei Bom Quebrou Deve ter quebrado ou a biela Ou deve ter quebrado o eixo mancal E aí o pistão começou a subir Mais do que o previsto Certo? Foi o que eu pensei né Quebrou alguma coisa na parte de baixo Mas quando eu abri pessoal É, eu vi que não tava com folga O pistão não tá com folga Certo? Tem a folga normal mesmo E encontrei Esse pedaço de metal Em cima do pistão Ou seja Alguma coisa caiu inteira E foi se despedaçando Certo? E foi se despedaçando E aí um despedaçado Ele deve ter batido na vela Deve ter entortado a vela E a gente vai verificar Se entortou as válvulas Do terceiro seringo também Então eu tô levando lá na retífica agora E vou levar uma foto Isso aqui pra ir lá Pra gente conseguir investigar Pra saber o que pode ter acontecido Após essa parte aqui pessoal Eu vou abrir o cárter E vou ver se tem alguma coisa Também lá no cárter Ver se tem alguma coisa solta Certo? Pra ver se tem alguma coisa errada lá Certo? Também não descarto Que pode ter tido alguma coisa no cárter Apesar que Esse tipo de metal aqui Desse tamanho aqui Ele não passa no filtro de óleo Tá pessoal? Então se tivesse quebrado embaixo Pode pensar Ah mas quebrou embaixo Foi parar em cima Como? Não tem como pessoal Porque o filtro de óleo não deixa E outra A quantidade de óleo que vai Pra Que passa pelos anéis Pra dentro do cilindro Ela é mínima É só pra lubrificar a camisa mesmo Então não passaria isso aqui nunca Nem pelo filtro Nem pelos anéis Beleza? Aqui pessoal É como ficou O terceiro cilindro Tá vendo? Aqui ó Que ficou tipo comido Como se o metal tivesse Explodido aqui Tivesse derretido um pedaço Daquele alumínio lá Certo? As outras camisas Quer dizer as camisas estão lá Mas aqui as cavas Todas bonitinhas Queimando tudo certinho E aqui Deu esse BO Tá vendo? E agora eu vou levar Na retífica Pra saber se isso aqui Sai na plana Se não sai na plana Eu não sei nem o que A gente vai fazer Tá pessoal? Então daqui a pouco A gente volta nesse vídeo aqui Bom galera A gente tá aqui Com a parte de baixo Aqui do motor Certo? A gente teve que remover O cárter novamente Pra poder fazer a verificação Né? Saber se danificou Alguma parte Né? Como Moeu o metal Dentro da câmara de combustão Vamos saber se deu algum problema E tal Nós verificamos as saias Dos pistões Né? Do terceiro cilindro Você vê que a saia tá inteira Tá intacta Né? Tanto do lado Quanto do outro Né? A gente verificou Aqui se tem alguma folga Aqui no eixo local Aqui das bronzinas Não tem A folga que tem Pessoal Aquela folguinha mínima Né? Aquela folguinha mínima Normal De todo carro Ainda mais esse carro Com 200 E lá vai fumaça Mil quilômetros rodados Então ou seja Tudo dentro da normalidade Graças a Deus Aí Então verificado Agora a gente vai colocar A junta Certo? A gente vai sentar A junta agora Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar Uma cola black Vai colocar a junta Num lugar Deixar secar Secando aí Pelo menos aí De um dia pro outro Pra pegar bem Depois vai passar a cola No cárter Colocar o cárter E fechou Certo? Pra dar zero risco De vazamento Que vocês sabem O tanto que é chato Tirar o carro desse carro Tem que mexer aqui Afastar um pouco O câmbio Né? Aqui no caso Eu não precisava tanto Mas a gente tirou Aqui o defletor Certo? Que eu queria ver Ficar bem aqui E o mais Enfim Eu tava na expectativa Então ela teria que Remover o bloco Né? Por conta que a gente Achou que tinha quebrado Alguma coisa aqui embaixo Tá pessoal? Pelo barulho que fez Mas graças a Deus Não foi só um incidente mesmo De um metal esquecido Dentro do cabeçote Que ocasionou todo Esse transtorno aí Beleza? Então vamos continuar Montando aqui E já seguindo aqui E já seguindo aqui Com a saga Dessa remontagem Bom galera É... A gente fez a plana Naquela área lá Né? Ela ficou um pouquinho Marcada Mas saiu Ficou liso Né? O cara da retifica lá Realmente ele falou Que É... Esse metal Que caiu Né? Que passou Só pode ter passado Pela válvula Então ele Assumiu a responsabilidade Ajeitou o cabeçote Ficou bom Já colocamos no lugar É... Qual gasto Que a gente teve Que ter a mais? Nós tivemos que Comprar outra junta Dessa vez eu comprei Uma junta Da Sabo E assim Os apertos São os mesmos Que Teoricamente A gente faria Na junta Da E-Wing Né? Que a gente já até Fez vídeo aqui Já postei aqui no canal Vou deixar a playlist Aqui embaixo Tá pessoal? Então a gente vai apertar O cabeçote agora Certo? Usando a junta Da Sabo Né? E E é isso pessoal Vamos montar aqui E vamos dar partida No motor E ver se deu tudo certo Lá embaixo Tá tudo apertadinho Cárter Certo? Pessoal Observação também Com relação a perda Do cárter A gente também tem vídeo Falando de cárter Aqui tá? Que esse cárter É bem chato de tirar Então quando for reapertar Pessoal Sempre reapertar primeiro Os parafusos do bloco Com câmbio Tá pessoal? Porque se apertar diretamente Os parafusos lá do cárter Pode dar uma trinca Pode dar um problema No cárter Tá pessoal? Porque senão força E o cárter Ele é meio Por fora Ele tem aquela capa Meia seca Pra proteger O bojo de óleo Então Aquela parte Lá é meio frágil Então se apertar ali Pode dar trinca Então cuidado Na hora de fazer isso aí Beleza pessoal? Então aqui A junta do coletor de escape Já tá aqui no lugar Já deixei no lugar aqui Então a gente vai apertar o cabeçote Botar o calço aqui do lado Aqui Botar o motor no lugar Conectar as mangueiras Lá Apertar o coletor de missão Apertar o coletor de escape Colocar os acessórios aqui O alternador que tá aqui O compressor do ar-condicionado Montar a polia Aliás Montar a correia auxiliar aqui Com todas as passagens Todas as polias Esticadores E por último Vamos botar a tampa de válvula Botar os cabos de vela Que as velas já botei no lugar E conectar a bobina E aí é da partida Beleza pessoal? Então daqui a pouquinho a gente volta Se Deus quiser Com tudo montado aqui Com relação a questão De botar no ponto aqui Acho que a gente já gravou vídeo A respeito disso Tá? Vai ter um vídeo separado A respeito do ponto Certo? Mas É como eu já falei Lá embaixo É Quando você troca o kit de corrente A corrente ela já vem marcada Em cima e vem marcada embaixo Então não tem como você errar o ponto Beleza pessoal? Então é isso Vambora aqui Bom galera Agora nós vamos ligar aqui Já botamos a água Que tá no nível Botamos o óleo Falta botar só a bateria E botar o fio de ar Mas a gente vai botar o fio de ar Depois pra ver se Vai dar algum vazamento Aqui na válvula termostática Beleza? A gente vai olhar a tampa de válvula Tudo Conferir tudo Se vai dar algum vazamento Correr tudo no lugar Beleza? Esse aqui é o boleguinho João Miguel Né, João? Vai ver o carro ligar, pai? Eu vou, papai Então vamos lá Bom galera Ligamos Ventoinha disparada A água baixou um pouquinho o nível Porque tá com um vazamentozinho aqui Bem no bico da mangueira Que essa mangueira Essa presilha aqui Ela é de pressão E atrás da árvore Da válvula termostática Também tá vazando Também é de pressão Escolhado em que vai ter que trocar Essas presilhas aí Beleza? Ó, aqui ó Vazou um pouquinho aqui Vazou um pouquinho lá Mas graças a Deus Não tem nenhum vazamento de óleo Deu tudo certo E é isso aí, pessoal Bora desligar o carro Completar a água aqui Esperar esfriar Pra poder Trocar as braçadeiras ali Das Da onde tá vazando E Cuidar do carro Lavar Lavar esse motor Lavar o carro Tá muito sujo E a gente vai gravar outros vídeos aí Tamo junto Se inscreva no canal Aproveita aí Tem várias dicas aí Da montagem desse motor aqui Desmontagem dele Vou deixar a playlist aí Nos comentários Na descrição E aí Obrigado.